O senhor já anunciou duas vezes, uma em 74, outra em 82, que seria candidato a deputado. Essa história realmente agora, na década de 80, andou mais perto. Mas quando o povo sentiu que eu era candidato mesmo, aí começou a exploração. Começaram a me pedir dinheiro por tantos votos, começaram a me oferecer votos para comprar. E eu digo, peraí, meu Deus do céu, que coisa esquisita, comprar votos. É, se o senhor não comprar, não se elege. Aí me aborreci, e eu quero saber disso. Eu já estou eleito há muito tempo como o rei do Baião, e sou o monarca da sanfona. Estou usufruindo, estou feliz com isso. Como é que eu vou pagar para entrar numa profissão? E eu achei aquilo esquisito, e torei de banda. Fui-me embora, não quis saber, não. Fui-me embora, não quis saber, não. Quando olhei a terra, ardei, a fogueira de São João. Eu perguntei, adeus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro que forraia, nem o pé de plantação. Pauta da água, perdi meu caro, correu de sede, deu a razão.